Venho convidar vocês para participarem da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento promovido pelo Governo do Estado e as instituições de ensino superior e pesquisa do Estado Amapá. Este evento tem como tema a matemática está em tudo. Você aluno, professor, acadêmico e pesquisador, venha participar. Acesse o site da CETEC, cetec.ap.gov.br e conheça a programação que irá acontecer em todo o Estado Amapá. Venha, participe! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma